Olha, no viralizou de hoje, um gato, hein Magal, um gato Magal, que disseram que está me mandando um recado, a mim, Padre Marcos, quero só ver, dá uma olhada aí. Eu já imagino, deixa eu ver, solta, hum, eu acho, como é que é? Não deu certo, mas eu já captei o negócio, quando eu fiz a oração aqui, deixa eu ver, palmeiras não tem um de? Isso é pecado, sabia? Eu vou falar por que é pecado, usar os animaizinhos, criação maravilhosa de Deus, para induzir o animalzinho a dar uma miada sobre uma mentira. O gatinho não mente, ele não mente, o gatinho, ele só, ele faz o que o dono pede. O que é isso? Palmeiras foi campeão em 1951, o primeiro campeão do mundo, não tem para ninguém não. O recado foi dado, escuta aí, ó. Quando surge o alviverdo imponente, não é?